O 070 estava chegando a este ponto quando o idoso de 67 anos se desequilibrou. Ele estava amarrando a carga na carretinha quando ao forçar para apertar, a mão escapou da corda e o homem acabou invadindo a pista de rolamento. O parabrisa do coletivo ficou trincado com a batida. Uma das filhas chegou aos prantos enquanto o idoso era atendido pelo SAMU. Segundo parentes da vítima, ele tem diabetes e pouca audição, o que pode ter facilitado o descuido. O corpo de bombeiros foi acionado, mas o homem foi levado pelo SAMU até a Santa Casa da capital. Após a avaliação, um corte contuso na região frontal e na região lateral da cabeça, onde teve uma perda considerável de sangue do idoso.